Meu nome é Carlos Vogt, na verdade, Carlos Alberto Vogt. Nasci em Sales Oliveira, uma cidadezinha da Alta Mugiana, quando o Estado ainda era dividido pelos recortes que as ferrovias nele faziam, perto de Ribeirão Preto, 50 e poucos quilômetros de Ribeirão. Era, então, na ocasião, em 1943, o ano em que eu nasci, e nos anos seguintes, ainda uma região produtora de café. E as fazendas eram fazendas todas grandes, com as grandes colônias e assim por diante. Como celeiro, o meu pai, então, convivia intensa e frequentemente com o pessoal das fazendas, estabelecendo com eles não só relações comerciais, porque como toda a atração dos veículos que circulavam pelas fazendas era uma atração animal, então a questão dos arreios, das celas, etc., as rédeas, arreios e assim por diante, os redios e assim por diante. Mas uma relação de amizade, de convivência, de modo que eu frequentei bastante com meu pai, meus pais, as fazendas da região, e, em particular, uma delas, cujo administrador, era meu tio, tio Romeu, casado com a irmã do meu pai, tia Júlia, e tínhamos vários primos, e nessa fazenda íamos praticamente todo final de semana, e percorríamos os 11 quilômetros que separavam a fazenda, que se chamava, chama-se, muito mudada, é claro, resfriado, e íamos de charrete, e meu pai era grande pescador, e os rios na região, na época, ainda eram bastante piscosos, de forma que frequentávamos muito a fazenda, e isto é algo que marcou bastante a minha infância, porque ela foi feita dessa inserção, não só da cidade que já era inserida no meio rural, como também da própria vivência pessoal e familiar, que era bastante inserida neste meio rural. Eu estudei no grupo escolar de Salles Oliveira, cujo nome era Grupo Escolar Capitão Getúlio Lima, fiz os quatro anos de grupo, como entrei no grupo praticamente com um ano de antecedência, que eu sou de 6 de fevereiro, isto fez com que eu acabasse concluindo os quatro anos do grupo, então, com um ano de antecedência, do ponto de vista também da minha idade pessoal, e o que levou o diretor da escola, então, que era pai de uma amiga minha, mais ou menos numa situação, colega, amiga, a criar um quinto ano, e eu fiz este quinto ano para poder, então, prestar a admissão para o ginásio. O ginásio eu fiz em Orlândia, Orlândia está a 7 quilômetros de Salles Oliveira, cidade um pouco maior, e o ginásio foi feito em Orlândia porque em Salles não tinha ginásio. E em Orlândia fiquei até concluir, então, os quatro anos do ginásio, portanto, do ensino médio hoje. Em Salles, voltando para o grupo, eu tive a felicidade de ter tido uma professora que se chama Marisabel Loboski Paciência, e que veio moça, mocinha, para dar aulas lá no grupo, e que permaneceu minha amiga até hoje. Temos correspondência, eu escrevo para ela, ela mora lá em Salles Oliveira, e envio a ela o cartão de Natal, os livros, as notícias, e ela sempre registra e me escreve de volta sobre, enfim, aquilo que eu envio a ela de uma maneira muito simpática, afetiva e inteligente. Então, esta professora, certamente, teve uma importância bastante grande na formação, digamos assim, do meu universo afetivo intelectual. Em Orlândia, no ginásio, outro fato importante e marcante, para o que eu viria a fazer depois como profissão, como escolha pessoal, profissional, ser professor, foi o professor Ciro Armando Cata Preta, que era professor de português, e com quem eu mantive também um relacionamento bastante afetivo, de muita amizade, e que teve uma particular influência no despertar em mim do gosto pela poesia. E foi pelo Ciro, pela mão do Ciro, que eu conheci a poesia do Guilherme de Almeida. Então, há dois professores, digamos, nesta fase, que são importantes, a Dona Isabel, que está lá em Salles, o Ciro. E quando eu terminei o ginásio, o quarto ano do ensino médio, eu, então, estava bastante propenso, não com clareza suficiente, mas subjetivamente decidido que deveria fazer o curso clássico e não o curso científico. Em Orlândia, não tinha clássico, tinha científico. E eu, na verdade, estava bem interessado em vir para São Paulo. Era muito garoto, menino, quer dizer, tinha lá, terminando o ginásio, 14 anos, 15 anos, no máximo. E, então, acabei negociando com meus pais, com meu pai e minha mãe, que minha mãe, que se chamava Alzira, na verdade, uma transformação de um nome que era Altina Euzira Manianelli Vogt. Mas, e aí todos a conheciam como Alzira. E, então, acabamos negociando e eu fui para Ribeirão Preto. Fui para Ribeirão Preto fazer dois, para estudar, fazer o colégio, fazer o clássico. E fui para o colégio Otoniel Mota, que é um colégio que tem uma história famosa, não é? De uma figura ilustre, que é o Otoniel Mota. E, lá em Ribeirão, fiquei dois anos. Fiquei dois anos e consegui, finalmente, no terceiro ano, vir para São Paulo. Em São Paulo, eu fui para o colégio Roosevelt, na rua São Joaquim. E fiz o terceiro ano do colégio, para depois, então, prestar vestibular e essas coisas. Em São Paulo, para onde, então, fui para fazer o terceiro ano, como disse, e depois a faculdade, comecei a dar aula bastante cedo, como forma de me manter também. Então, comecei a dar aula particular, aula em escola de comércio, né? Assim que entrei na faculdade, e escolas, colégios, porque, na época, já a partir do segundo ou terceiro ano, você conseguia obter, na Secretaria de Educação, um registro que era provisório, mas que te habilitava, então, já a atuar como professor, mesmo na rede pública de ensino. Fiz a faculdade de 1962 a 1965, faculdade a Maria Antônia, o curso de letras, de neolatinas, que depois eu mudei para o diploma de português, de letras vernáculas. O curso de direito eu iniciei, mas, como eu tinha de trabalhar, então, não conseguia arrumar o tempo de maneira que conseguisse tocar os dois cursos e, ao mesmo tempo, trabalhar e essa coisa toda. Então, fiquei com o curso de letras, mas fiquei por opção também, porque, na verdade, quando eu, lá atrás, foquei nessa história de vir para São Paulo, a minha ideia era ir para a USP e fazer o curso para ser professor. Então, eu tinha isso como meta, como objetivo. Então, foi o que acabei, digamos, fazendo. Eu, então, dei aulas no cursinho, dei aulas de português, de literatura, de redação, de língua, enfim. E tem uma série de alunos que, inclusive, eu, de vez em quando, encontro e com quem convivo até hoje, que foram alunos meus e que depois fizeram carreiras, inclusive, na USP. Assim que eu terminei a faculdade de filosofia, eu, por necessidade de trabalho, logo eu me casei em 1965, por necessidade de trabalho, eu não consegui organizar o meu tempo para fazer a pós-graduação. Até que, em 1968, eu consegui me organizar para fazer a pós-graduação. Então, ingressei na pós-graduação de teoria da literatura e literatura comparada, que era oferecida pelo Antônio Cândido, e fiz esse curso em 1968 e em 1969. Esse curso tem um papel muito particular também na minha formação, além, é claro, do papel extremamente importante que teve o Antônio Cândido na minha formação acadêmica, na minha formação intelectual, e eu diria que na minha formação como cidadão e como ser humano. Até que, em 1969, eu era muito amigo do antigo professor, do catedrático de francês, porque até 1968 eram cátedras. O professor Albert Odibert, que já faleceu, também, que era o catedrático de francês, vivia me dizendo que eu devia ir para a França, que eu tinha que ir para a França. E eu dizia para ele, mas, Odibert, eu, para ir para a França, preciso um pouco mais do que a bolsa do governo francês, que era uma bolsa pequenininha, porque eu já era casado, aquela coisa toda. Aí, um dia, eu me encontrei com o Odibert no prédio da Geografia e História, lá no campus, porque nós já tínhamos sido expulsos da Maria Antônia pelo confronto, pelo assunto com o CCC aquartelado ali no Mackenzie e a polícia, então, a polícia civil na época. E todos os cursos que estavam ainda instalados na Maria Antônia acabaram tendo de sair dali, com as consequências que sabemos. E, bom, encontrei-me com o Odibert e ele me disse, olha, tem uma coisa para você que eu acho que vai resolver a sua ida agora para a França. Quero te oferecer uma coisa. e foi a primeira vez que eu ouvi falar da Universidade de Campinas. O Odibert me disse, olha, estão criando, está sendo criado o Departamento de Linguística e quem está organizando isso é o Fausto Castilho e estão formando os primeiros grupos. Então, você não tem interesse? Eu disse, olha, tenho, claro. E, bem, eu comentei com o Cândido isto. O Cândido, então, me disse Carlos, é ótimo. Não, se você quiser ir, eu tenho o maior prazer em recomendar a você. Bom, a verdade é que o Cândido estava já funcionando como a referência para a organização e as indicações dos primeiros nomes que viriam integrar, não é? Essa área, então, aqui na Unicamp e o Fausto tinha um contato bastante grande com ele. E foi assim que, em outubro de 1969, eu vim pela primeira vez aqui à Unicamp para conversar com o professor Fausto Castilho e decidir se vinha ou não para a nova universidade que estava, então, sendo implantada e cujo início tinha sido em 1966. Acertado, então, com o Fausto Castilho, nós, eu, mais o Carlos Franck, o Akira Ousacabe e o Rodolfo Hilary, formamos o primeiro grupo de linguística, propriamente dito, com a missão de irmos para Besançon, na França, fazer uma licença, em francês, uma licença es letra, uma licenciatura em letras, e um mestrado, e voltar para cá com o mestrado, tendo engatilhado o doutorado, para começar, efetivamente, as atividades de curso de linguística, do departamento de linguística, então, no organograma da universidade, criado e previsto no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. E a ideia, digamos, o modelo, a concepção, na cabeça do Fausto, era de que nós iríamos nos receber uma formação que permitisse, então, trazer um modelo tal que a linguística se constituísse, efetivamente, como uma ciência piloto para as ciências sociais, e que essa integração, digamos, epistemológica, se desse, digamos, pela linguística e pelo caráter matemático da abordagem dos estudos linguísticos, no esforço de, digamos, tornar as ciências humanas mais científicas do que eram. Então, esse era, em grosso modo, a ambição do projeto. Isso certamente tinha parcelas de, boas parcelas de sonhos, boas parcelas de, mas, como o momento era um momento de boom do estruturalismo, e como o estruturalismo supunha, digamos, esse tipo de abordagem, então, é claro que isto teve repercussões, e do meu ponto de vista pessoal, teve influências enormes dentro da minha formação e na minha maneira de ver e de atuar intelectualmente. Em meio a este movimento todo que vai, digamos assim, pontuando esse processo de narrativo de lembranças, um aspecto importante é que claro, depois de ter saído de Salles para Ribeirão, de Ribeirão para São Paulo, e estar fazendo a faculdade, então, as férias eram passadas ainda em Salles Oliveira, etc. e as transformações da realidade urbana, da realidade socioeconômica do país, das condições, inclusive, de produção, mudança de feições, tudo isto vinha, é claro, acompanhada das grandes discussões políticas que foram marcando a minha geração e os colegas da geração e nos atraindo do ponto de vista das nossas afeições políticas, do ideário político e assim por diante. Dentro desse processo em que política e poesia se encontram, política, arte, poesia onde você tem as manifestações do teatro de arena, do teatro oficina e você tem, obviamente, um grande fenômeno sócio, eu diria, literário, sociocultural que é o político cultural que são os violões de rua. Os violões de rua publicados pelo CDC traziam, digamos, essa poesia engajada, essa poesia que repercutiu em grandes poemas também de grandes poetas, eu diria que, por exemplo, no Morte e Vida Severina, no Vinícius de Moraes, do Operário em Construção, e em Sales, eu e alguns colegas fazíamos, então, um pouco uma agitação política também, quando estávamos lá nas férias, e parte dessa agitação era, por exemplo, tomar o serviço de alto-falantes do cinema, do Cine Santa Rita, e ficar declamando poemas dos violões de rua, que isto deixava o pessoal mais conservador, os fazendeiros, etc., bem preocupados e bastante intrigados com aquilo que podia decorrer disso tudo, quando, na verdade, o gesto era mais um gesto, claro, político, mas que tinha o sabor também da espontaneidade juvenil com que essas coisas eram feitas. eu sempre, desde que fui me interessando pelas questões que vão surgindo à sua frente quando a adolescência vai fechando as janelas e abrindo as portas, sempre me envolvi, me interessei pelos movimentos de esquerda, deles me aproximei, tive com vários amigos ações que digamos, ainda no começo da resistência da coisa do golpe e sempre como local de referência, tendo sempre como local de referência a Maria Antônia, mas desde campanhas de pichação, de contra-informação, aquelas coisas todas, mas eram ainda anos doces, isso não era ainda de forma nenhuma o assunto da luta armada, na qual eu jamais ingressei, mas que com o cenário no qual eu convivi como outros colegas da geração, e quando eu fui embora para a França, me encontrei com vários dos amigos exilados, e com eles participei de reuniões, de grupos, de que atuavam no exterior na contra-informação, e vários deles depois vieram para cá e estão por aqui e foram professores aqui e assim por diante. Então, há uma história de coincidências, de aproximações e de separações, eu, na verdade, sempre fui um liberal, sempre fui uma pessoa por convicção, sou extremamente conciliador no jeito, no trato, no modo de pensar as coisas, de tentar encontrar soluções negociadas, etc., e não teria perfil para ingressar num tipo de ação como este. mas acabei por proximidade e por simpatia, é claro, pelas ideias de origem, acompanhando e participando inclusive pelas perdas do processo. depois que vou retomando a França, depois que voltei, na França terminei o meu bestrado, voltamos para cá em 1970, em 1971, para assumir os cursos, em 1974 eu voltei para a França para fazer o meu doutorado, escrever o doutorado, eu na época que morei em Paris, lá em fim de 70, 71, comecei a frequentar os cursos do professor Dicot, Oswald Dicot, que era então professor da antiga sexta sessão da escola da Ecole Pratique, da escola prática de altos estudos, e que depois virou a escola prática de altos estudos em ciências sociais, junto com a Maison de Ciências de L'Homme, ali no Boulevard Raspaio, Comecei a frequentar os cursos, frequentei um monte de cursos, porque era uma época de uma exuberância de grandes professores e grandes atores, cursos do Barth, que então dava os cursos de semiologia, os cursos do Foucault, os cursos do Greymars, enfim, você tinha uma... E eu perambulava, flanava por Paris atrás desses cursos também, e fui fixando na história da semântica que era dada pelo Dicot, um caminho que me permitia ver uma aproximação entre os estudos linguísticos e os estudos literários. E fui por aí, fiz a minha tese no campo da semântica argumentativa, acabei escrevendo alguns livros sobre o assunto, que um pouco permanecem também como referência desta época de estudo e reflexão, e fui consolidando uma visão intelectual muito amparada, teórica e metodologicamente em princípios do estruturalismo. E o que me atraiu, me chamava atenção e que, de fato, teve uma grande influência em mim e tem até hoje, é, digamos, a forma da expressão da racionalidade, do racionalismo, sob o princípio de uma visão do mundo organizada a partir da concepção de que o modo de enxergar, de ver, de reproduzir e de representar o mundo tem a ver com estruturas intelectuais e estruturas mentais que podem ser estruturas de natureza eminentemente lógicas, embora, é claro, tenham fundamentos materiais de natureza química ou de natureza etc. Eu sempre fui fascinado por essa questão e mais me fascinei quando descobri um lógico francês chamado Robert Blanchet, que eu li avidamente e um livrinho que depois eu até sugeri a perspectiva que traduzisse, que se chama As Estruturas Intelectuais, que foi traduzido há dois anos pela Gita Ginzburg e eu fiz um prefácio para o livro e com esta coisa fascinante em que se cruza o acidente, o conjuntural, o quase casual com, digamos, determinações históricas importantes. Isso sempre me atraiu o anedótico ligado ao fato de que o Lévi-Strauss por causa da guerra tendo ido para os Estados Unidos ele veio para o Brasil também, claro, aqui uma importância fundamental na primeira missão inclusive, em 34, mas tendo ido para os Estados Unidos encontrou-se lá com outro imigrante que era o Romain Jacobson, linguista, e com o Jacobson ele tomou conhecimento de uma obra do Jacobson junto com um americano chamado Hall, Morris, Hall, que se chama Fundamentals of Language e nessa obra o propósito do Jacobson era constituir os chamados universais da linguagem, isto é, quais são aqueles sinais, aqueles elementos que logicamente constituem o fundamento de todas as línguas do mundo, que é o assunto do Levi-Strauss relativamente aos mitos e assim por diante. E aí tem uma coisa fantástica porque como o Jacobson e o Hall eles mudam de uma fonética mecânica assentada sobre os pontos de articulação dos sons para uma fonética assentada sobre as propriedades físicas do som eles acabam desenvolvendo uma proposta em que você tem do ponto de vista digamos do fundamento de todas as línguas um triângulo vocálico que é o triângulo A I U numa oposição e um triângulo consonantal que é P, T e K e que esta oposição triangular permite escalonar todos os valores fonológicos ou fonêmicos das mais diversas línguas Esse triângulo que é um triângulo de oposição de proposições contraditórias do ponto de vista lógico é um triângulo que aparece exatamente no Robert Blanchet e que é o triângulo de oposições que o Lévi-Strauss vai tomar para estabelecer o triângulo da universalidade das oposições entre o cru cozido e o podre que tem portanto essa questão da natureza da cultura e assim por diante Bom, eu claro isso sempre me me fascinou desde o começo e depois as coisas mitológicas aquela coisa toda e esta esse exercício de tentar ler o manifesto o explícito e aquilo que subjaze que permite exatamente a realização e da expressão da cultura dessa forma Bom, então essas coisas permaneceram e permanecem um pouco até hoje na minha maneira de ver de enxergar de articular de escrever e assim por diante e eu trouxe isso tudo e procurei um pouco trabalhar a minha atividade intelectual de escritor de poeta etc com essas coisas presentes ou se não consciente com certeza inconscientemente Bem, então na minha reitoria que começa em 1990 e logo de cara enfrentando a medida que o governo Collor e a Zélia tinham adotado de passar a mão nos recursos todos que foi um drama no começo mas enfim fomos ajustando e uma reitoria que iniciou um período novo para a universidade por uma razão muito especial em 1989 em fevereiro de 89 portanto no ano anterior o então governador Quercia tinha baixado o decreto da autonomia de gestão financeira das universidades que é algo de que processo de que eu participei como vice-reitor e que o Paulo Renato conduziu pela Unicamp e que de fato nos colocou diante de uma nova experiência que era a experiência de mostrarmos capacidade de gestão no sentido de vivermos com os recursos que nos eram atribuídos e orçamentá-los de maneira a poder realizar as atividades fim da universidade ensino pesquisa e extensão e ao mesmo tempo fazer isto com a qualificação necessária do corpo de funcionários e de professores e de pesquisadores da universidade uma das primeiras medidas que vinha que foram digamos reforçadas e que eu já vinha conduzindo como coordenador geral e vice-reitor na administração anterior foi a da consolidação das novas carreiras das novas carreiras isto é da definição da carreira de servidores da Unicamp da criação das carreiras para as atividades específicas desde das carreiras dos artistas circenses dos professores dos colégios carreiras de pesquisador e de fato trouxe aí uma contribuição muito grande a valorização da carreira docente da formação docente e tudo isso vindo digamos assim dentro de uma perspectiva mais forte que era do que eu então chamei de projeto qualidade a ideia de que era necessário investir fortemente na capacitação docente na formação acadêmica e consequentemente fazer com que a universidade desse um salto do ponto de vista da sua capacidade de formar de educar e de multiplicar a produção do conhecimento outro ponto que eu penso ter sido importante foi que ao lado disso nós inauguramos um processo de avaliação institucional da universidade que permitia desse modo que todos pudéssemos nos enxergar e ver como é que atuávamos institucionalmente no desenvolvimento das nossas atividades criamos o escritório de transferência de tecnologia o ETT como o próprio nome dizia voltado então para este objetivo da aproximação do setor acadêmico com o setor produtivo empresarial esse escritório de transferência de tecnologia cujo nome depois foi modificado foi na verdade o embrião das agências de inovação da Inova que está aí e assim por diante do ponto de vista da digamos da preocupação social a ideia de que era preciso abrir a universidade à noite se a Unicamp era uma universidade fechada à noite tinha uma atividade e uma coisa que não era simples mas que nós conseguimos abrir 14 cursos de uma só tacada quer dizer fazer a universidade começar a funcionar no noturno o que aumentou é claro a capacidade da oferta de vagas de matrículas e assim por diante enfim assuntos que diziam respeito a decisões e a iniciativas da administração central da universidade e que tinham consequências sobre a vida acadêmica sobre a vida intelectual sobre digamos a qualidade das ações e das atividades dentro da universidade nós fizemos um programa acentuado de divulgação da Unicamp com assessoria de imprensa Ascom com o Eustáquio Gomes que estava ali tínhamos um encontro pelo menos uma vez por semana para discutir as ações e o objetivo claro era o seguinte a Unicamp tem que estar toda semana nas páginas nobres dos jornais então o que nós temos de fazer para que isso aconteça e com a ideia de que isto claro nos envaidecia mas mas também com a ideia de que nós tínhamos num país com institucionalidade ainda em construção atuar também pelo exemplo e pela exemplaridade então esse era um foco e tínhamos aí uma linha de atuação bastante importante em 1994 antes de terminar o meu mandato no último ano eu em contato então com o Alberto Dines e com o José Marques de Mello conversamos sobre a ideia de criarmos um programa de jornalismo na Unicamp e desde logo eu fui a Portugal lá conversar com o Dines e aqui com o José Marques e a ideia toda era de que devíamos fazer algo não nos moldes em que se fazia e que se faz até até agora digamos o jornalismo no país mas adotando uma linha de formação jornalística mas no estilo americano isto é do jornalismo como formação de pós-graduação com a ideia de que vai para o jornalismo o profissional já formado em alguma área e que se interessa pelo tema e assim por diante e aí criamos o LabJó o laboratório de estudos avançados em jornalismo trouxemos para o LabJó o observatório de imprensa que o DINIS tinha ajudado a implantar em Portugal e começamos e formamos um monte e depois na sequência e sobre a experiência do curso de especialização lançamos então o curso de mestrado em parceria com o Instituto de Estudos da Linguagem o curso de Especialização tinha sido feito em parceria e é feito até hoje com o DPCT do Instituto de Geosciências o Departamento de Políticas Científicas e Tecnológicas e com o Instituto de Artes e o mestrado em jornalismo científico e cultural é feito em parceria com o Instituto de Estudos da Linguagem que é meu Instituto de Origem e agora estamos com o projeto do doutorado lá na CAPES que deve estar sendo julgado para ver se conseguimos já implantar o doutorado depois que em 95 eu me aposentei da Unicamp eu acabei na verdade continuando permaneci continuei a trabalhar os 20 anos e tocando para diante o projeto do Labijó e bem e o projeto caminha caminha dentro desse dessa perspectiva de que é possível encontrar formas que é possível e necessário encontrar formas e caminhos para que você consiga estabelecer um diálogo entre o conhecimento da ciência o conhecimento científico o conhecimento nas diversas áreas que se produzem produzido na universidade e a sociedade de um modo geral acreditando que o fundamental no processo do conhecimento é a comunicação do conhecimento e sobre as diferentes formas a comunicação tanto do ponto de vista da comunicação específica entre pares da comunicação didática através do ensino da comunicação lúdica através do prazer dos museus dos jogos dos prêmios etc e a comunicação ampla de participação da sociedade através da divulgação científica então isto criou um programa e a gente vai trabalhando no programa no meio disso tudo eu em 2007 me tornei secretário de estado no governo do Serra secretário de ensino superior e como secretário de ensino superior pude conduzir um projeto que eu tinha apresentado então ao Serra da criação de uma universidade virtual no estado de São Paulo criamos primeiro como um programa e com o governador então Alckmin na sequência transformamos o que era um programa numa universidade sob a forma de uma fundação e hoje estamos trabalhando na consolidação deste programa que agora já institucionalizado a forma de uma nova universidade que é uma universidade virtual cuja singularidade é usar de modo intensivo as tecnologias de informação e comunicação para a ampliação da oferta de vagas e de matrículas no estado de São Paulo com oferta de cursos com qualidade públicos e gratuitos eu penso que lanterna na popa é fácil e é difícil de um lado você consegue enxergar o quanto de acaso pelo menos da compreensão que se pode ter do processo e o quanto digamos de causalidade existe na cadeia de acontecimentos o quanto posso digamos identificar a ideia de que eu seria professor é muito precoce em mim eu queria ser professor claro isto está ligado as influências e as referências que eu mencionei há sempre a sensação de que embora você tenha digamos noção do que está querendo eu acho que eu sempre tive isso mais ou menos claramente você vive momentos de decisão que são momentos de escolha e cujo resultado não só significa apontar numa direção mas como abandonar outras direções eu digo isso por exemplo uma encruzilhada para mim teve a ver com quer dizer eu sempre prezei e mantive conservei a produção da poesia desde jovenzinho e depois de maneira mais dedicada eu diria mais profissional no sentido de escrever constantemente produzir constantemente e assim por diante mas houve um momento em 68 exatamente em que eu encontrei-me com um amigo que era músico e é músico e que fizemos então várias músicas juntos eu fazia letras e participamos de alguns eventos mas em particular de um festival de música universitária na antiga TV Tupi que era coordenado e organizado pelo Fernando Faro pelo baixo e tivemos uma música em 1968 que era Senhora de Luar que ficou em terceiro lugar e foi no ano seguinte já com outro parceiro eu participei também a música ficou em quarto lugar chamava-se Urgente Urgentíssimo ou Questão de Vida ou Morte e isto me pôs naquele momento porque eu comecei a conviver com o meio me pôs a questão de saber para onde eu ia e acontece que exatamente nesse momento eu estava fazendo a minha pós-graduação estava começando a apontar para a carreira acadêmica o assunto da França o assunto então era uma opção lá em 69 então isso se pôs e se pôs de uma maneira que era preciso decidir e eu decidi pela pela vida acadêmica sem é claro abandonar de forma nenhuma a poesia com a vida acadêmica veio a vida do gestor e o que é muito gozado é que meu pai queria muito que eu fosse administrador de empresas então você vê que começa vai amarrar de um outro jeito e eu cheguei a FGV IV e tal mas eu tinha fixação com a história de ser professor só que a questão do administrador acabou voltando ela voltou pelo caminho da academia e se pôs como uma digamos das atividades fundamentais da minha trajetória de vida e eu sempre procurei de alguma maneira fazer com que essas coisas convivessem essa história de ser múltiplo e multiplicado e que eu reproduzo num poema meu que se chama A Cidade e os Livros os versos do Mário de Andrade eu sou 300 sou 350 é algo com que eu sempre convivi e sem dilaceramento isto é sabendo que na verdade eu tenho uma atração muito grande pela multiplicação por essa necessidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e de procurar de alguma maneira um fio que consiga estabelecer uma costura de convivência entre essas coisas todas a minha olhando olhando portanto para a popa iluminando a popa com a experiência do presente eu acho que foi do jeito que eu gostaria que fosse e a única coisa é que foi muito rápido mas podia podia ser mais devagar mas foi foi do jeito que eu gostaria que fosse e é isso é isso Legenda por Sônia Ruberti